Fala galera do God Mobile, suave na nave, tudo certo no deserto? Seguinte, antes de falar do vídeo que é muito bom, esse vídeo que é 3 em 1 digamos assim Eu quero agradecer a darkfoxonline.com, que é do mano Daniel Justino Alves, pelo presente Pra começar a montar o cenário do canal, ó, se liga só, muito, muito obrigado pelo presente Eu fico muito feliz, fico muito feliz de ver que as pessoas estão acreditando no canal E vendo que a gente tem capacidade de ir muito além do que todo mundo pensou que ia O canal tá crescendo numa proporção mega rápida Obrigado por confiar no canal, obrigado pela amizade, obrigado pela parceria É, darkfoxonline.com, tem tudo que é matéria de tecnologia Se quiser saber de note, de aparelho celular, de atualização, essas coisas Tá tudo em primeira mão lá, tem um link aí na descrição que é parceiro do canal Tá certinho também da fanpage, tudo maneiro, vale a pena conferir Muito obrigado mesmo E isso mostra que, tipo assim, tomara que outras marcas vejam isso Que nem o canal precisa de um PC, um note que aguenta o baque pra renderizar Que todo mundo que acompanha o grupo ou a fanpage sabe que o note não tá aguentando o baque Nem sempre tá desligando Então eu espero que algumas marcas acreditem no canal Porque o canal vai bombar Esse canal vai se destacar muito Porque eu não tô aqui pra brincar Eu tô fazendo meu trabalho sério E eu vou atrás dos meus objetivos Então eu espero que essas empresas Eu, sinceramente, eu acredito em algumas marcas E ela acreditar em você seria muito legal Então eu espero muito que ainda o nosso canal tenha esse tipo de outras parcerias também E é muito gratificante Obrigado, Daniel, valeu por acreditar no canal Valeu mesmo, de verdade E falando do vídeo em si O vídeo é o root Note 4 6.0.1 Marshmallow, certo? Então é pro C, pro H, pro G, pro F, não sei o que Mas tá tudo certinho Eu vou mostrar no vídeo Vou mostrar no PC como baixa Tudo tá ocupado Tem também um mod de deixar a barra de status Dark e branca também Que o Gery fez um mod Tem lá no XDA Tem um link certinho Vou deixar, eu mostro também Esse daí é pro note C, pro F, pro G e pro H Tá tudo certinho E no final do vídeo Expose Também com o link do XDA Certinho Mostra como baixar os esquemas Instalando Certinho Então se você acompanha o vídeo Só quer fazer o root Vai ter a parte 1 Quer colocar os modos? Tem a parte 2 Quer ir até o expose? Parte 3 Então esse vídeo é feito em 3 partes Então só acompanhar o vídeo Que só alegria Que seu note vai ficar Uma bala Como que é? Vamos que vamos? Valeu É nóis que voa Fala galera Então Vamos pro videozinho É o seguinte Antes de mostrar o esquema no celular Eu vou passar Um passo a passo aqui Pra vocês No computador Como vai ser o esquema Então é o seguinte Vou postar um link Do Drive Então vai vir assim Todos os TWRP Pra todos os modelos do aparelho Então é o seguinte Esse é o principal Que vem o H O C O U O K E blá 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 E aqui vem os outros Então o seu aparelho é qualquer um desses Clique e baixa o TWRP Depois você clica e baixa O Driver Do seu aparelho Que é esse aqui O Odin E o SuperSU Que a gente vai fazer o root Certo? Já baixando o SuperSU Você passa ele pra memória interna Ou externa do seu aparelho O cartão SD no caso Entendeu? Baixou ele Já põe no seu aparelho Depois vamos aos outros passos a passo Baixa o TWRP O Drivers O Odin E o SuperSU A segunda parte do vídeo Vai ser instalando o mod Que o Mano Geres fez Desse esquema muito da hora Aí precisa do root Então por isso que vai ser a parte 2 Que é esse daqui O Dark Muito show O que você vai baixar? Clicou aqui Ó Aí você vai pra outra aba E vai baixar Aqui Certo? O Mano Geres que fez essa parada E o outro também Outro link Que vai ser Um outro esqueminha branquinho Certo? Vai deixar as abinhas redondas Tal Mesmo esquema pra baixar E aqui depois É pra deixar a Stock Tá tudo certinho Você fez aqui Ah, eu quero voltar pra Stock Tem o outro lá Que volta pra Stock Certo? Na aba 3 Que vai ser a última parte do vídeo Exposed Certo? Lembrando Pra só conter risco Né? Que isso aqui é um pouquinho mais tenso Digamos assim O que você vai fazer? Aqui ó Aplicativo Né? A aba do aplicativo E aqui Embaixo vai ser O Exposed Você tem que baixar Então esse é o Uninstaller Caso der loop Lembrando que demora uns 20 minutos Pra ele voltar Então Não é Ficou 10 minutinhos Deu loop Vou passar o Uninstaller Espera mais um pouco Aí não voltou mesmo Então primeiro você baixa o aplicativo Depois o Uninstaller E esse segundo aqui ó E esse segundo aqui ó Exposed Vai passar pra memória do telefone E primeiramente já instala os drives no seu PC Então Pronto Vamos para o aparelho Vamos desligar ele O SuperSull já tá aqui na memória Do cartão DSD no meu Eu fiz uma pastinha lá E coloquei Ele pra saber qual certinha Também bom vocês fazer isso Desligou Botão Home Volume pra baixo E Power Ó Feito isso Volume pra cima E aí ele vai entrar nessa tela Agora Vamos pegar o cabo Lugar no PC Opa E o outro lado Lugar no aparelho Pronto Já instalado os drivers Você vai abrir o Odin Vai pegar essas duas abinhas Vai arrastar Pra ele trabalhar no seu PC Vai clicar no Odin Botão direito do mouse Executar como administrador Sim E vai abrir assim Ele já vai aparecer ali Que tá conectado Apareceu o Zuzinho aqui no canto Vai apertar o AP E você vai procurar o TWRP Que é esse arquivo ZIP Dá dois cliques nele Ele já vai aparecer ali E dá Start Pronto Feito isso Ele já vai dar O reboot Lá carregou Você pode tirar Deslogar do PC E também já pode Sair do PC depois Demora um pouquinho Ele vai carregar Pronto E aqui estamos Deixa eu já mostrar Que não Tá com root Ó Não está com root Certo E é o seguinte Eu fiz Esqueminha Coloquei Deixa eu ver aqui As file Aí vai do gerenciador Que você usa E eu fiz uma pastinha E aqui tá Beta SuperSul Certo Então é o seguinte O que a gente vai fazer Desligar ele E vamos entrar em modo Recover Ó Vai desligar a luzinha E tal Mesmo esquema Home Power Só que agora Volume pra cima Mais Deixa eu apertado Apareceu o logo Solta Já tá com TWRP Porque já apareceu Logo assim vermelho Lá em cima Certo Pronto Aí você vai vir Install E vai procurar Aonde você fez Sua pasta Com o SuperSul Eu fiz essa pasta aqui Olha lá Beta SuperSul Clicou nela Puxa a alavanca Ela vai carregar Rapidinho Pronto Aí o que você vem fazer Dá um Cachezinho Se você quiser Back Reboot System Aí vai vir Essa aba Aqui Você vai colocar aqui Donut Install Que aí Você não vai Desinstalar A SuperSul Certo E aí ele vai ficar Instalado certinho Tudo que você passar No zip Agora vai aparecer ali Você tem que clicar ali Certo Vai passar o mod Vai passar o exposed Vai ter que clicar ali No mesmo esquema Que a gente fez agora Demora um pouco Poucas vezes Mas ele dá um reboot Deu um reboot De novo Demora um pouquinho Agora ele vai carregar Otimizar os aplicativos Jogou rápido isso aqui Pronto Vem aqui Vou colocar aqui Ó Eu vi SuperSul Certo? Já tá com root Oba Não obrigado Aqui está com root Eu vou colocar no root check Mas sempre ele me Ele me zão Esse aplicativo Do capiroto Ele nunca dá de primeira Que tá com root Ó Ele gosta de me zão Esse aplicativo Sempre gostou Mas enfim Aí ó Já tá com root Já tá com root Permitiu Certo galera? Não precisa nem provar É que eu não permiti o bagaceiro lá Vou fazer de novo Só porque senão você vai pensar que não deu root aqui Root checker Pronto 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 Permitir Pra não confundir Pra não confundir Pra não confundir Aqui ó E aqui tá os esquemas Certo? E aqui esse estoque que tem lá no link pra baixar É o que vai voltar ao normal Então vou desligar de novo Vou desligar de novo Vou entrar em recover Desligou Mesmo esquema Home Power Vamos pra cima Pronto Passei o logo Soltou Mais uma vez Obrigado A darkfoxonline.com Pelo presente Que eu amei Vem na app install Eu fiz a pastinha mod Tá aqui Então qual que eu vou? Vou nessa dark Aí vem aqui Clicou Puxa a alavanca Vai instalar Ó Pai geres Tal Se usar dar os créditos Bambam Sucesso Não precisa dar web cachê Se quiser dar Beleza Aquele esqueminha que eu falei Clica aqui do app install E aí vai Lembrando Pra esses mods Vai funcionar No note C No F No G E no H Hein galera C F G E H Ó Abre o aplicativo Carregou Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ficou black Ó Show de bola Você sente Fica arredondado também Mesmo esse esquema Fica bem maneiro Eu vou mostrar Agora Desligar de novo O branco Também é show de bola E aí Eu prefiro baixar os dois Aí quando joga de um Já tem o outro Blá 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 Lembrando Então esse mod serve pro F Pro C Pro G E pro H O K Mesmo esqueminha Soltou Pronto Então recover Então recover To win Install E agora vamos no Puxou Mesmo esqueminha Sucesso Reboot system Donut install Ele vai dar o reboot Parabéns ao brother De geles Que manda mega bem Também Fantástico Sempre Fazendo As paradinhas show Pro nossos aparelhos Carregando Esqueminha Pronto Carregou Boa Aí Já pode ver Que tá arredondado E também Branquinho Ó Aí clica aqui Ó Deixa lá A distância da câmera Pra galera ver Mesmo esquema Ó Brindinho E Branquinho Certo? Show de bola Perfect win Branco Aí vai do tema Que você vai usar Se você quiser usar o branco Ou o quanto Aí quer voltar Vou fazer Pra depois não ter Ninguém falar Que não conseguiu voltar Fazer os três logo Pronto Desligou a luzinha Mesmo esquema Power Vem pra cima Home Apareceu Soltou Aí já faz Os três esqueminhas Pra galera ver Que não tem erro Ele vai falar Ah eu fiz Não consegui voltar Não Dá pra voltar De boa Aqui Estoque Voltou Carregou Donut E vamos que Vamos que o som Não pode parar Pronto Pronto Otimizando Pronto Aqui E aqui Aqui estamos De novo Certo Tá tudo igualzinho De novo Mesmo esqueminha Tudo quadradão Mesmo esquema De antes De antes Certo galera Então É muito maneiro Eu curti muito Então quem curtir Tá o link na descrição Baixa lá Que vale a pena Parabéns ao Bratigeles Manda muito bem Certo Agora vamos que vamos Terceira parte do vídeo Mesmo esquema Mesmo esquema Ó Vou achar Esse file aqui Fiz outra pasta Deixei aqui Não deixei o link lá Vocês vão baixar No mesmo esquema Que eu falei Exposed O aplicativo O APK O Uninstaller Que não pode faltar E o Exposed V83 Arm One Só isso Então vamos desligar Esse demora De 15 a 20 minutos Ele demora Mesmo Mesmo esquema Power Volume Apareceu Soltou To win Vamos lá Install E vamos na Uma pastinha Que eu fiz Exposed Olha lá Uninstaller Nesse caso Desse loop Fica mais de 25 minutos Aí você segura O botão Power E o volume Menos Ele vai desligar Depois Você entra em Recover Certo Como que eu vou instalar É o Arm Custom O Anam E aí puxou E aí ele tá carregando Sucesso Quer dar um web cachê Dá Dá um web cachê Zinho Put back Reboot system O mesmo esquema Não esquece Donut install Pronto E agora ele vai demorar Não é que ele fica Na tela da logo Eu vou passar o vídeo Pra frente Que demora muito Aí vai carregando E eu vou passar Pra frente de novo 32 Aí demora Bastante Pronto Acendeu a luzinha Porque ele vai dar Reboot Feito Vamos lá Vamos ver File SD Na pastinha Exposed No APK Instalar Se você não tiver Marcado fontes desconhecidas É só marcar lá Automaticamente Não é que ele não deixar Ele vai te levar pra lá E você marca Instalar Instalar Pronto Vem aqui em abrir From work Vamos voltar novamente Está certinho Se você quiser depois Baixar Coloca aqui Achei mod Pronto Instalar Instalando Que já mostra Que já mostra Que temos root E temos exposed Certo galera Um vídeo Um vídeo completão Espero que vocês tenham gostado Deixar a nave Bem mais Ligeira Então vamos que vamos Até o próximo vídeo Como que é Apertou Play Foi E aí galera Curtiu o videozinho Se curtiu Deixe seu joinha Compartilhe com seus amigos É muito importante Você compartilhar O vídeo O link do canal Para os amigos Falar Poxa tem um canal assim Assim Para a gente Crescer mais e mais Muito mais pessoas Saber desses tipos De customização Porque está aumentando A galera está gostando E é bom que outros canais Também façam isso Que sabe Quanto mais gente souber Melhor e melhor Para o meu canal também Certo? Muito obrigado Pela companhia Vídeo de custom room Depois tem Muitos outros Tem do Módulo da dispose Também Muita coisa legal Certo? Muito obrigado Pela companhia Se cuidem Até o próximo vídeo Fui Para baixar O aplicativo Droid Mobile Então é o seguinte galera Vai na sua Play Store E digite Droid Mobile Isso mesmo O primeiro aplicativo Que tiver lá Você vai encher ele Não tem erro Nesse aplicativo Você vai ver Todos os vídeos Do canal Não vai perder nenhum vídeo Assim que sai um vídeo Ele já te avisa Tem a fanpage Canais parceiros E muito mais E também Quero agradecer Ao desenvolvedor Alexandro Oliveira Pelo ótimo trabalho Isso mesmo galera Não vamos perder nenhum vídeo Não vamos perder nenhum vídeo Do canal Como que é? Martu Play Fui Nesse aplicativo Obrigado Para baixar Francesco Transcri� José Obrigado.